Você, qual empresa ou o Arata? Você escolhe, você que manda, né? Eu só quero ouvir suas frases. Tá. Tocou, tu atendeu. Tudo bom, Edeliene? Aqui é o Thiago, da Veltrade. Eu te mandei um e-mail ontem, não sei se você conseguiu dar uma olhadinha, mas eu tinha uma samba muito importante pra bater contigo. Oi, Thiago, é realmente, me desculpa, eu não venci o e-mail. Então, eu notei que a tua empresa, atualmente, está fazendo importação e a gente percebeu que as empresas da sua região estão sofrendo muito, principalmente com a alta carga tributária do ICMS. Eu sei que isso deve comprometer bastante o teu fluxo de caixa, porque você tem um desembolso pesado e a gente tem desenvolvido algumas estratégias, tanto de redução de custo, quanto de tratamento tributário, com o objetivo de reduzir um pouquinho essa carga e te apresentar uma vantagem de uma economia que vai deixar o seu negócio com uma diferenciação elevada. Nossa, Thiago, interessante. Como que funciona? O que que é? Então, basicamente, a gente trabalha com um processo de tratamento tributário diferenciado, onde, uma vez que eu consiga colocar a tua importação acontecendo por Santa Catarina, eu consigo reduzir em até 9% a tua carga tributária. Isso pareceria interessante pra você? Muito. Se for real, interessante, sim. Bacana. Então, deixa eu te explicar. Nosso próximo passo é você conversar agora com um dos nossos especialistas, considerando que você já tenha essa ideia, tá? Se você quiser, eu já poderia pegar alguns dados seus pra já trazer pra ti um estudo montado mostrando exatamente qual que é o potencial de economia. Importante a gente entender que essa economia, ela vai ser baseada num estudo. Quando a gente for efetivamente executar, pode existir uma certa variação, mas, de qualquer maneira, menos de 9% de economia, eu não acredito que você... não acredito que a gente não consiga conquistar. Interessante, Thiago. Eu tenho interesse, sim. Então, eu vou te fazer algumas perguntas só pra intervenção do seu momento e já vou agendar o meu próximo passo. E eu vou te mandar um pequeno formulário que tem algumas informações que a gente precisa pra gente poder já trazer os estudo montado. Se você tiver um tempinho, beleza. Se não, durante a própria ligação, o especialista vai levantar esses dados, já vai trazer pra você uma expectativa de economia e a gente já define o mundo que a gente começa a trabalhar. Claro. Foi diferente? Não, você matou. Eu nunca fiz isso. Sério? E eu, como cliente, não entraria nessa. Porque, assim, o que eu não vejo, tá? Eu tenho muito problema com o Hydra e com o Speed. É, foi o que você percebeu que eu fiz, né? Atenção, interesse... É, o que eu falo assim... No whole play, todo whole play que tem, eu falo, gente, eu tenho muita dificuldade porque, assim, eu quero ir com o técnico. Eu teria que ficar mais rasa pra eu conseguir mostrar o benefício. E eu quero aprofundar. E se eu aprofundo, eu fico chata pro cliente. E ele fica inseguro, ele fica indeciso. E é ruim. Agora, assim, eu acho que você tinha que... Tipo, eu acho que o teu processo de venda, pra ele explodir, você precisava da figura do... Eu acho que você ia ter que ter três pessoas no teu processo. Que pode ser você no começo, mas você tem que conseguir acelerar o fluxo. Ter um cara qualificando rápido e tomar uma decisão pra descartar se o cara não tá no timer. Sim, fazer isso também toma tempo. Ter um closer que na próxima reunião já vai encaminhar pro fechamento e ter um cara operacional só pra, tipo, operacionalizar, mas que a ideia é vendo, sabe? Formalização de contrato. Porque depois que o cara viu o benefício e tal, você tem que ir pro próximo. Você não pode deixar na mão da mesma pessoa. Você tem que pegar um cara muito bom de fechamento. e de repente, se você conseguir usar algum... Eu sei que são vendas grandes, são vendas enterprise de ticket mais alto. Mas você tem que conseguir, de alguma maneira, acelerar o compromisso do cara. Principalmente porque não tem investimento, entendeu? Não. Dá alguma coisa do tipo, cara, a gente tem uma limitação de empresas que a gente atende ou nesse lote que cabe até cinco. Não importa a real restrição. Mas como você tá falando de algo que não tem investimento ao que é uma economia relevante que é agressivo... Em cima da mesa, eu tenho que... Pra não deixar o cara muito tempo refletindo, pensando... Aí você vai voltar pra ele falando assim, cara, beleza. A gente vai ter um novo lote em agosto e eu volto a te procurar. Você tem que criar a urgência e a percepção de perda na outra ponta pra ele acelerar. Porque assim, como é algo que não tem investimento, ele não tem objeção. Você tá falando de economia, você tá falando de algo bom, o cara não vai gastar nada. O que você precisa quebrar? Você precisa quebrar essa não urgência dele, entendeu? Porque eu imagino que deve ter uma galera que pega e aí quando o cara vai ver, prova pra ir racionalizar, ele deve ter muito trabalho interno. Não. Não? Quem faz a gente. Mas a gente não tem que separar documento? Então, por que ele me faz? Um contrato que eu mando pronto pra ele. E o que esses novos não estão assinando? Não tem como não vender isso. Não tem como não vender isso. Então, tem que tá faltando um gatilho de urgência e escassez nessa parada. Pode ser um número de empresa? Fala assim, olha, a gente por conta do nosso processo, por ser um investimento nosso, um investimento seu, a gente tem uma limitação de empresa que a gente atende por lote. Nesse próximo lote... Não, a parte do investimento é no cliente. Isso muda. Ele vai investir o quê? Ah, na mudança. Na mudança. Não, não. Dinheiro da importação. Por exemplo, ele vai importar, é ele que continua pagando. Só que ele usa a estrutura da 3 de 4 de benefício. E aí, como é que ele monta o escritório lá? Ele não precisa montar. Se a indústria, ele pode ter só empresa que isso monta. Por que esses nomes não estão fechados? É isso que eu não entendo. Porque fica analisando. Porque eu não vou direto com o dono. Eu vou com, por exemplo, um financeiro, um tributário, aí eles têm que ver tributário, advogado, Então, o que eu faria, entrando nas perguntas de qualificação, eu faria as perguntas técnicas. Então, tu fala, hoje, qual o teu agente tributário? Qual foi o teu volume? Me conta uma coisa. Você toma a decisão sozinho ou a gente precisa envolver mais alguém? Porque seria importante que essa próxima pessoa estivesse na outra reunião? Deixa eu te falar, a gente está com uma procura muito grande. Então, a gente não está tendo capacidade de atender todo mundo, principalmente, porque a gente preza muito pela excelência, pela qualidade. A gente sabe que é um assunto muito delicado. E a gente tem uma limitação de empresa e a gente está na última invada. Então, seria importante que você trouxesse essa outra pessoa para participar junto contigo? Porque uma vez que seja, de fato, relevante, eu consigo te incluir na próxima estrutura. Porque senão, tipo, inventa o nome. Projeto, estrutura. Senão, a minha próxima janela vai ser a gosto. Eu entendi o clique. Aí, eu vou te fazer uma pergunta que é a minha insegurança. E aí, o que você poderia fazer, que, de repente, aceleraria, é você incluir uma taxa de diagnóstico, uma taxa de serviço para fazer o cara pagar e ficar preso. Isso vai estar linkado na minha pergunta. O meu concorrente não fez isso. Não importa. O meu concorrente, ele faz isso. Você está prospectando? Tá, prospecto. Você está batendo com ele nos links, você está falando? Não. Porque nós temos sistemas diferentes. Você está falando com pessoas diferentes. Isso não é um problema. O mercado teu é grande demais, tem oferta demais e não é um problema. Quando você começar a bater e tiver a subjeção, você tira. Mas, o que você pode fazer? Você chega para o cara e fala o seguinte, cara, minha taxa de serviço custa 15 mil reais. Para eu fazer esse estudo de viabilidade, fazer a aplicação, a gente tem uns custos internos e tal. Vamos fazer o seguinte, se você fechar comigo até sexta-feira, eu tiro os 15 mil. Qual? Eu não tinha pensado nesse problema. Aí você chorou. Você joga os 15. O cara não vai falar nada. Você vai ver que vai vender esse negócio assim que nem água. Aí o cara chorou. Foi o seguinte, se você fechar até sexta, eu te dou por cinco. A urgência virou bem. Deixa eu dizer tudo. Isso acaba. Olha a chave virando. Você tem que criar um mecanismo de urgência de mistica a seis. É isso que está faltando a nossa estrutura. E aí onde falta o meu conhecimento é porque assim, como o meu concorrente, eu sei como ele vende, que eu já fui prospectada por um concorrente quando eu estava lá no mercado, que trabalhava no outro ponto, era empreendedor. Eles não têm nada disso. Aí o meu medo, ah, mas eles vão prospeitar assim, mas não, né? Eu não estou encontrando ele. Estou falando com o cliente. Para mim, o que você tem que fazer é rapidamente montar essa estrutura, nem que seja uma pessoa operacional para você aumentar ainda mais o teu funil. Bota, traz um estagiário para construir isso. Você já vai treinando. Aí você vai treinando esse estagiário, mês que vem, você bota ele para prospectar, outro mês, você já está com uma pessoa prospectando para você. Depois que você conseguir ter o estagiário closer, o que eu focaria era fazer aliança e parceria. E atrás da Logo Max, e atrás de outras empresas que já tem um cliente lá dentro e oferecer para elas como benefício e talvez comissionando elas. Não, é isso. Eu faço com agente de carga como aquele do Rio. Eu não sei o nome do outro. Interfrange. É, eu tenho parceria com ele, mas eu mesmo com o concorrente dele aqui em São Paulo, eu tenho isso. Se ele vende o meu produto, eu pago para ele. Ele ganhou uma condição no meu cliente. E eu tenho essas duas clientes. Mas assim, primeiro bota para rodar internamente, mas você tem que fechar esse pit da escassez. Está faltando isso. É isso que eu estou enrolada. E aí essa demora, é assim, é um mês. Então... Aí depois de um mês vamos fazer uma outra reunião. Sabe o que vai acontecer? Mesmo que você apresente para o cara, cara, custa 15 o estudo e tal, ou setup, ou diagnóstico, ou whatever. Chegar para o cara e falar, velho, se você fechar até a sexta eu tiro os 15. O que vai acontecer? Muita gente não vai te entregar na sexta, não vai te entregar na segunda, não vai te entregar na sexta. Aí fala assim, poxa, por favor, tudo bem, vou manter para você. Mas sempre criar essa sensação de perda. O ser humano, ele lida muito mal com a perda. A gente... Você se frustra mais ao perder o seu telefone do que a felicidade que você tem de ganhar. Então quando você tem uma sensação de que você perdeu algo, cara, é terrível psicologicamente. O teu cérebro é um mecanismo de defesa, de sobrevivência. Então quando você cria esse estímulo, ele vai se movimentar com outro nível de urgência lá dentro e ele vai te responder mais rápido. Você tem que fechar esse problema. Não estou dizendo que essa vai ser a solução. Sim, sim. Mas você tem que testar coisas semelhantes. Pode ser lote, pode ser últimas vagas, pode ser não conseguido atender. Qual que é o problema de você falar? Não consigo atender. O problema disso é que você pode criar uma sensação de desorganização. Sim, até mesmo de incompetência, né? É, o cara pode... Esse argumento tem que ser muito bem usado, sabe? Porque se você usar de maneira negativa, você não volta nessa venda. Lembra que o teu objetivo é criar a percepção de perda e de urgência para fazer ele se movimentar de uma maneira diferente. Agora, outro will que você pode estar cometendo é que você pode estar prospectando a pessoa errada. você tem que esperar para ver mais em cima porque o cara do financeiro ele não está tão preocupado com o dono e tal. O que eu estou fazendo é que eu vi que deu muito certo para levar para a reunião. Talvez não dê para o fechamento. No Apollo, eu uso muito o diretor, mas eu não falo com o diretor. É impossível falar com o diretor. É, mas isso é bom. Porque ele manda para baixo, né? Aí ele manda para o cara do financeiro, o cara do financeiro que ele procura. Tipo, hoje tem uma mensagem no meu celular, no outro. E dele, o Marcelo aqui do ano não sei o que pediu para eu falar contigo e eu sou braço direito dele aqui no supply chain. Dá para a gente conversar? Aí eu falei, claro, qual que é o melhor horário? Ah, dá para você ligar agora? Tipo assim, não posterga. É na hora. Vamos marcar reunião? Vamos. Vamos fazer estudo? Vamos. Só que aí o voltar para o diretor é demorado. Então, bota essa urgência. Vou pensar em alguma coisa do que é o que está faltando para virar a chave no fechamento. Olha, se eu fechasse esses nove aí, Thiago. Então, esses nove meio que já era. Se você mudar o modelo vai ser nos próximos. Não, estou falando assim, se eu fechasse esses nove, tudo bem, ele demora para operar, mas já importaria no meu caso. Mas você pode voltar nos nove com alguma alimentação. cara, estou tendo uma procura muito grande. Eu preciso entender como é que está a redução de vivência porque senão eu vou disponibilizar o teu projeto para uma outra empresa. Criar essa percepção de perda de um cara. Porque senão, cara, tudo aquilo que não... Todo mundo, você pensa o seguinte, o teu cliente lá no tapão. Todo mundo tem menos tempo do que eu gostaria. Você concorda? Ou você tem menos tempo do que você precisa. Se tem alguma coisa que você não está fazendo, você deveria fazer. O que nós somos? O próprio questionadorismo da natureza. Então, tudo aquilo que eu não tenho, quando eu vou definir o que eu vou fazer, eu vou sempre começar do mais urgente para o menos urgente. Se eu tenho algo que tem uma data definida e algo que não tem uma data definida, eu vou estar sempre trabalhando. Só que acontece, eu não tenho tempo suficiente para entregar o que está dentro da data. E o que não está dentro da data, fica para depois. e hoje você está para depois. Eu sou o último. Não tinha mensagem do meu celular. Eu só aceitava o fato de que é uma coisa que tem que envolver muita gente dentro da empresa. Não tinha ligado. Vai acontecer. Isso aqui vai acontecer no tempo do teu cliente. E você consegue inverter esse jogo para ser no teu tempo e não no tempo dele. Vendas e assumir controle. É o lema de São Paulo. Sim. Eu conduzo, não sou conduzido. O teu cliente não sabe resolver o problema. Se ele soubesse, ele resolveu sozinho. Ele sabe de você. E é ótimo ele não saber resolver o problema. Porque você vai conduzir ele até o ponto que você quer. Valeu. Muito obrigada.